Música Saudações a todos, meu nome é Murilo de Giacomo, sou promotor de justiça no estado do Paraná e estamos ministrando o curso de Direito à Criança e Adolescente. O encontro de hoje é sobre o Direito à Educação e Proteção ao Trabalho. Nós temos aqui a participação dos nossos alunos, na Amanda, o João, a Tainá, que ao final do curso, no final da aula, vão fazer algumas perguntas para nós. As dúvidas que tiverem podem ser encaminhadas por e-mail saberdireito.just.br repetindo, saberdireito.just.br lembrando que para fazer a pergunta é necessário identificar o tema do curso e o nome do professor. Nas últimas aulas nós falamos sobre o Conselho de Direito, sobre o Conselho Tutelar, sobre a Rede de Proteção e sobre a Política Socioeiducativa, ou o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeiducativo para Adolescentes que praticaram ato infracional. E o tema de hoje começa falando sobre a educação e que, para nós, é uma das questões mais fundamentais, um dos direitos mais importantes que nós temos que efetivar para as nossas crianças e adolescentes. Evidentemente que a educação não é um direito só de crianças e adolescentes. A educação, na forma da Constituição Federal, é direito de todos. E até, eu gostaria de começar enfatizando o conceito constitucional da educação. Se nós pegarmos a Constituição Federal, no artigo 205, nós temos a conceituação de educação. E como seria importante que todas as escolas, elas cumprissem, ao pé da letra, o que está expresso na Constituição Federal. Está lá no artigo 205 da Constituição. A educação é um direito de todos, é o dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, esses são os três grandes objetivos fundamentais da educação e que nós gostaríamos que todas as escolas se comprometessem a cumprir e fazer cumprir. E, claro que nós, que integramos o sistema de justiça, o sistema de justiça da infância e juventude, temos que zelar para que isso ocorra. E se nós prestarmos atenção no conceito de educação, vamos ver que ele também não difere muito do conceito de criança e adolescente ou da parte da Constituição que fala da proteção à criança e adolescente, lá no artigo 227. Porque aqui também nós chamamos a responsabilidade para a efetivação do direito à educação, a família, a sociedade e deixando claro que é uma obrigação do poder público. E, para que a educação seja efetivada, ela tem que fazer parte de uma política pública, uma política pública que é das mais relevantes para a sociedade brasileira. Se nós fizermos um levantamento histórico, naqueles países que hoje integram o chamado Primeiro Mundo, vamos ver quais foram os investimentos que eles fizeram para chegar aonde eles chegaram, vamos ver que o maior investimento de todos foi o investimento justamente na educação dos seus jovens. Fazendo com que os seus jovens pudessem, de fato, estar preparados para os desafios do mundo moderno. E esse conceito na educação que engloba a capacitação para o trabalho, a qualificação para o trabalho, ele é essencial para que nós possamos ter uma sociedade cada vez mais desenvolvida, preparada para os desafios do mundo do futuro. E é claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, isso também não vai acontecer sem investimento. Inclusive, recentemente se discutiu em âmbito nacional o destino dos recursos lá, provenientes do pré-sal, para a educação, para que nós pudéssemos ter uma ampliação das verbas para a educação, para que nós pudéssemos ter maior investimento em matéria de educação e para que nós pudéssemos ter, de fato, a universalização do ensino, não apenas do ensino fundamental, mas também do ensino médio e até mesmo com ampliação de oferta de vagas em cursos superiores para que nós possamos ter os nossos adolescentes, os nossos jovens, cada vez mais preparados para trabalhos, para atividades qualificadas. Então, a educação, ela tem que ser considerada nessa dimensão constitucional e, evidentemente, que ela se traduz em ações concretas, através dos diversos sistemas de ensino. Nós temos o sistema municipal, nós temos o sistema estadual, temos o sistema nacional e os municípios, na forma da Constituição Federal, aí o artigo 211 da Constituição Federal deixa claro que os municípios, eles devem se desincumbir da educação infantil, que aí vai englobar a creche, a pré-escola e também do ensino fundamental. E os estados, por sua vez, eles devem investir no ensino fundamental e no ensino médio. O ensino fundamental, aqueles que não sabem, corresponde ao antigo primário e o ensino médio corresponde ao antigo colegial. E nós precisamos fazer com que os estados e os municípios, eles de fato, eles tenham uma preocupação em investir pesado na educação dos seus jovens. É claro que existem percentuais constitucionais que são obrigatórios, que têm que ser investidos na educação, mas esses percentuais, eles são percentuais mínimos. Os 25% que a Constituição prevê de investimento na educação, eles são percentuais mínimos, que nós podemos e devemos, inclusive, extrapolar, para que nós possamos ter nossos jovens cada vez mais preparados. Investir em uma educação de qualidade é investir no futuro do Brasil. Qualificar professores para que eles possam, inclusive, ter acesso a novos níveis de ensino, para que nós possamos oferecer alternativas pedagógicas diferenciadas para os nossos jovens, também é, com certeza, investir no futuro do Brasil e conseguimos ter uma educação que, de fato, seja uma educação inclusiva e não uma educação que, muitas vezes, acaba excluindo aqueles que não se adaptam ao modelo tradicional de ensino. Inclusive, a gente fala que, ainda hoje, em boa parte das escolas, nós temos uma educação que adota uma metodologia de ensino do século XIX em pleno século XXI, o que é absolutamente inadmissível. No mundo de hoje, nós temos o acesso dos nossos jovens de educação, por diversos meios, inclusive pela internet, e, às vezes, nós temos escolas que sequer têm lá a previsão da inclusão digital, sequer têm lá computadores para serem usados pelos alunos. Isso é absolutamente inadmissível no mundo atual. E nós temos que, evidentemente, evoluir, e o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, quando fala do direito à educação, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando fala da educação, diz de maneira expressa que deve ser feito um investimento na pesquisa e na oferta de alternativas pedagógicas, para que nós possamos ministrar o ensino de modo que ele seja adequado às expectativas dos alunos, e não o contrário. Muitas vezes nós nos preocupamos em fazer com que os alunos se adequem ao modelo tradicional que as escolas adotam, quando, na verdade, o que nós devíamos fazer era o contrário, era qualificar os professores, era modificar o método de ensino, para que eles se adequem à realidade atual em que os nossos jovens se encontram, para que eles possam dar uma resposta rápida para aqueles anseios dos nossos jovens. Porque se nós estivermos preocupados em fazer com que o jovem se formate, ou fique restrito àquele modelo tradicional de ensino, vamos ter cada vez menos jovens interessados na educação. E isso é um problema que nós enfrentamos especialmente no ensino médio. Quando o jovem lá, ele completa o ensino fundamental, ele vai ter que cursar o ensino médio, e dali ele vai passar para o depósito para fazer um vestibular para o ensino superior, esse ensino médio, ele acaba sendo desinteressante para o jovem, porque ele quer ter logo acesso ao emprego, ele quer trabalhar, ele quer ter outras formas de ensino que muitas vezes não é oferecida a ele. E se nós pegarmos a Constituição Federal, a própria lei, o estatuto, o LDB, e vamos ver o desenho que foi feito, foi feito um planejamento de modo que o ensino fundamental ele se encerra aos 14 anos, que é justamente a idade em que o jovem, ele pode começar a trabalhar na condição de aprendiz. E a Constituição Federal, quando ela fala da educação, ela justamente faz essa amarração entre a educação e a qualificação para o trabalho, que é um dos objetivos da educação. Então o correto é que nós possamos ter o ensino fundamental até os 14 anos, e aí nós temos que trabalhar, inclusive na perspectiva da chamada correção, idade séria, do fluxo de idade séria. Às vezes nós temos jovens que estão defasados, que ou não ingressaram na idade própria para o ensino fundamental, ou então repetiram algum ano e, portanto, eles não estão na idade certa, na adequada para o seu nível de ensino, e nós temos que fazer com que haja uma aceleração da aprendizagem para que ele possa chegar de preferência aos 14 anos, tendo cumprido, tendo concluído já o ensino fundamental, para que logo em seguida, no ensino médio, ele tenha um ensino médio vinculado a cursos profissionalizantes, e para que ele possa frequentar esses cursos e possa depois ter acesso a níveis mais qualificados de ensino. Isso sim vai servir, com certeza, de maior estímulo, para que ele possa frequentar a escola e evitar, então, o abandono escolar, a evasão escolar. Porque justamente uma das situações que nós detectamos, como uma das causas de vulnerabilidade dos nossos jovens, e que faz com que sejam mais propensos a serem cooptados pelo mundo do crime e passem a praticar atos infracionais, falamos na aula passada, uma das principais causas, um dos principais fatores que levam o jovem a isso é a evasão escolar e o abandono escolar, que pode ocorrer tanto no ensino fundamental, como pode ocorrer e ocorre com maior frequência no ensino médio. Nós ainda hoje temos o ensino fundamental como um nível de ensino que é obrigatório, inclusive se os pais não matriculam os filhos no ensino fundamental, os pais que não matriculam os filhos não zelam por sua frequência, eles podem até responder criminalmente pelo crime de abandono intelectual, mas nós queremos que não apenas o ensino fundamental seja universalizado, seja obrigatório, mas também, e há uma proposta nesse sentido, de fazer com que o ensino médio também o seja, para que nós tenhamos os nossos jovens frequentando a escola e até com uma proposta de ensino em tempo integral, para que eles possam ter no ambiente escolar, na escola, na educação, uma forma de qualificar a eles próprios como cidadãos, conhecendo os seus direitos, cumprindo os seus deveres e também se qualificar a partir dos 14 anos para um trabalho, para um trabalho que seja também um trabalho profissionalizante, um trabalho num nível melhor do que o que geralmente a gente apregou. A gente vai falar depois sobre a questão do trabalho e muitas vezes se fala que o jovem tem que trabalhar cedo e quanto mais cedo melhor, justamente para que ele não seja cooptado pelo mundo do crime, como a gente falou anteriormente. Não, ele tem que estar frequentando a escola, ele tem que estar frequentando cursos profissionalizantes, ele tem que estar se qualificando para o mercado de trabalho para que ele possa ter acesso no futuro a níveis mais elevados de emprego e não simplesmente realizar um trabalho qualquer, um trabalho precoce, inadequado e um trabalho que às vezes até contribui para que ele evada da escola, ele acaba não tendo condições de trabalhar e estudar e ele acaba optando pelo trabalho, acaba ele próprio às vezes sendo o provedor da família, quando deveria ser o contrário, e acaba em função disso retroalimentando uma espiral de exclusão social que nós ainda hoje temos que enfrentar. Então o que nós precisamos sim é investir na educação, investir numa educação de qualidade, uma educação que realmente atinja aqueles objetivos que são preconizados pela Constituição Federal, na perspectiva de pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho, e amarrando lá, na hora que o adolescente passa a frequentar o ensino médio, amarrando com cursos profissionalizantes, com aprendizagem, para que nós possamos ter essa qualificação profissional dos nossos jovens para o mercado de trabalho. E, como nós sabemos, hoje no Brasil, nós temos felizmente, de um lado, a oferta de emprego, nós temos uma série de atividades que até faltam, sobram vagas, e justamente por outro lado a questão negativa, que é sobram vagas porque nós não temos jovens que são qualificados para poderem ocupar essas vagas porque abandonaram os estudos ou porque o estudo, a educação, não teve a preocupação de amarrar, de fazer essa ponte com a qualificação funcional, a qualificação desses jovens para o mercado de trabalho. Então, é importante que quando se elabora uma política pública para efetivação do direito à educação, e isso é um dos objetivos do próprio sistema de garantias, como eu falei, quando a gente fala em política de atendimento, quando a gente fala em efetivação dos direitos, nós precisamos nos preocupar com todos os direitos, dentre eles a educação, e nós temos que ter um planejamento para a efetivação desse direito à educação, nós temos que ter essa preocupação em garantir o acesso a todos, a educação e uma educação de qualidade, e ao final do ensino fundamental, começo do ensino médio, já poder amarrar com a educação profissional, com a aprendizagem para que nós tenhamos acesso a esse nível de emprego. Eu já falei da obrigação dos municípios, em relação a creche pré-escola e ensino fundamental, e eu queria destacar que as pessoas, muitas pessoas ainda hoje, têm a noção equivocada de que creche pré-escola é como se fosse uma política de assistente social que simplesmente deve ser garantida a vaga para filhos de pais que trabalham. Não é isso. A educação, ela é uma política básica, e como toda política básica, ela é universal, é um direito de todos. A própria Constituição Federal, na definição, diz que a educação é um direito de todos. E, sendo a creche pré-escola modalidades de educação e não de assistente social, são, portanto, parte dessa política básica que deve ser universal. Então, a creche pré-escola, elas devem ser asseguradas a todas as crianças de 0 a 5 anos de idade. Lembrando que o ensino fundamental, ele começa aos 6 anos de idade, e as crianças, elas devem ser alfabetizadas de preferência, logo na primeira série, ou agora até tem um projeto do governo federal, para que nós possamos alfabetizar esses jovens, pelo menos até a terceira série do ensino fundamental. Claro que nós queremos que haja alfabetização logo no início, e que haja a qualificação cada vez maior desses jovens, para que eles possam ter acesso a níveis mais elevados de ensino. E para aqueles que não conseguem acompanhar os estudos em relação aos demais, que têm alguma deficiência em relação à aprendizagem, cabe ao sistema de ensino oferecer alternativas pedagógicas, ou cabe ao sistema de ensino fornecer reforço escolar. A própria lei assegura isso, e é necessário que, nessa perspectiva de universalização do acesso, especialmente ao ensino fundamental, para que todos possam frequentar o ensino fundamental, também haja a oferta por parte do poder público, de programas de fornecimento de material didático, fornecimento de transporte escolar, fornecimento até de uniformes escolares, quando as escolas assim o exigem. A questão do uniforme escolar deve ser prevista no regimento escolar, que é a lei interna da escola, e se há essa previsão no regimento escolar, a princípio todos os alunos devem utilizar o uniforme. Agora existem aqueles que talvez eventualmente não tenham recurso para comprar os seus uniformes, ou que, por qualquer razão, num primeiro momento, ainda que num primeiro momento, não tenham acesso a esses uniformes. Cabe ao poder público, através de órgãos, talvez de assistência, ou ligados à própria educação, fornecer suplementarmente esses uniformes escolares. Lembrando que a falta de uniforme não pode ser pretexto para que o jovem deixe de frequentar a escola. O uniforme é algo que é desejável, até para identificar os alunos, para evitar que os alunos, eles evadam da escola, fiquem perambulando pelas ruas, ou até mesmo por uma questão de segurança, para evitar que pessoas estranhas, ao corpo dissente, ingressam nas escolas, mas falta de uniforme não pode servir de pretexto para que o jovem deixe de frequentar, para que ele seja impedido de frequentar a escola. Se houver necessidade, vamos então contatar os pais, vamos verificar o porquê que aquilo está acontecendo, vamos fornecer os uniformes para eles, se eles tiverem dificuldade de adquirir esse material, mas o que nós não podemos fazer é a pretexto de não, o jovem não está usando o uniforme, impedir-o de frequentar a escola. Aliás, nós temos sempre que, em um processo educacional, evitar a aplicação de sanções disciplinares que importem na violação do direito à educação. Nós vemos muitas vezes que, quando o aluno pratica algum ato de indisciplina, existe lá a previsão de suspensão das aulas, ou a previsão de até expulsão, preferência compulsória, e nós entendemos que isso é absolutamente ilegal, inconstitucional, mesmo que previsto no regimento escolar, porque nós não podemos aplicar medidas que importem na violação do direito à educação. Nós temos, sim, que aplicar medidas pedagógicas que sejam de complemento, até mesmo para evitar que o jovem continue praticando aqueles atos que são inadequados, ou tidos por inadequados. Mas, o que nós não podemos é a pretexto de dar essa resposta e impedir o exercício de um direito, no caso do direito à educação. Então, vamos ter que encontrar alternativas. É evidente que, quando se pratica algum ato tão grave a ponto de inviabilizar a permanência daquele jovem naquele estabelecimento de ensino, ou naquela classe em particular, nós até podemos, eventualmente, fazer uma abordagem alternativa e até pensar numa transferência de turma ou até de escola. Mas isso tem que ser pensado não de forma sancionatória, não numa perspectiva sancionatória, de punição, mas sim numa perspectiva pedagógica. Porque ficou demonstrado que, naquele caso, concretamente, não existe clima, não existe condições de permanência daquele aluno naquela escola. Inclusive, sob pena dele próprio ser tratado com preconceito, com discriminação pelos colegas ou por qualquer outra situação que seja plenamente justificada. Agora, isso tem que ser discutido de forma interdisciplinar, tem que ser discutido com os pais, tem que ser discutido com o aluno, tem que ser discutido, inclusive, se for o caso, com o Conselho Tutelar, tem que ser levado às instâncias escolares superiores e vai ter que ser feito, antes de qualquer transferência, a amarração, lá com o estabelecimento para onde o jovem vai ser transferido, para que ele possa não ter qualquer prejuízo na continuidade dos seus estudos. e evidentemente que se existem problemas de ordem disciplinar, isso pode ser tratado por intermédio de intervenções de conselho escolar ou intervenções próprias de profissionais que atuam na escola ou que atuam no âmbito do sistema de ensino ou que atuam no âmbito da rede de proteção para que eu possa dar a resposta rápida que ele necessita e evitar que aquela situação se repita, que é o que me interessa. Não é punir pelo que ele fez, mas sim evitar que ele faça de novo ou faça pior, dando uma resposta rápida, adequada, apurando o porquê de que ele fez aquilo e evidentemente dando a ele a possibilidade de defesa em relação à acusação que é imputada a ele. Inclusive nós falamos, quando falávamos do SINASE, do sistema social educativo, que as escolas, infelizmente ainda hoje têm uma proposta de policializar, de judicializar, de conselho totalizar, ou seja, encaminhar situações de indisciplina para outros órgãos, outras autoridades, achando que a intervenção pura e simples das autoridades ela vai resolver e se esquecem de fazer o seu papel, a sua lição de casa, que é justamente realizar intervenções pedagógicas a partir de um diagnóstico de uma situação que levou àquela ocorrência e a partir daí tentar neutralizar aquela situação de se for o caso com o apoio da rede de proteção e a própria escola pode acionar aquela rede de proteção diretamente. Até nós falamos isso na questão da rede, em uma aula anterior, em que a rede de proteção para ser acionada não precisa ser acionada por intermédio do conselho tutelar ou do poder judiciário. A própria escola integra a rede já naturalmente e pode acionar diretamente a rede ou os equipamentos, os profissionais que integram a rede quando for necessário para realizar qualquer intervenção, qualquer diagnóstico, qualquer avaliação que escape, que extrapole o âmbito da escola para que nós possamos a partir daí resolver concretamente os problemas que levaram à prática daquele ato de disciplina. Evidentemente que se o ato de disciplina também caracteriza um ato infracional, é possível o acionamento da polícia e do poder judiciário para que haja uma intervenção socioeducativa própria. Mas a intervenção do poder judiciário não neutraliza e não desobriga a escola a realizar uma intervenção pedagógica de acordo com o previsto no seu regimento escolar para justamente tentar resolver aquela situação e inclusive, como eu falei na aula anterior, numa perspectiva de mediação de conflito. Se o que ocorreu foi um conflito interpessoal, dois alunos brigaram, um aluno, um professor, se houve alguma situação lá que envolveu um conflito interpessoal, a própria escola tem que ter mecanismos internos de prevenção e atendimento desse tipo de situação ou até pode utilizar, e aí nós temos que criar dentro da rede de proteção, um equipamento próprio que vai atuar nessa perspectiva de mediação de conflito, de preferência sem precisar judicializar aquele caso para que eu possa, evidentemente, diminuir qualquer clima negativo que tenha entre os alunos ou entre aluno e professor para que possa ali ser restaurada a harmonia naquela sala de aula. Evidentemente que nós temos outras questões que devem ser consideradas, os professores, os diretores de escola, eles também têm que ser qualificados para dar as respostas adequadas que os alunos necessitam. Muitas vezes nós vemos os alunos questionando as atitudes dos professores e dos diretores, alunos que acabam até tendo uma postura agressiva, intimidadora e tal, até porque eles talvez tragam de casa algumas experiências negativas também nesse sentido. Mas evidentemente que o ambiente escolar, o professor especialmente, o diretor, eles não podem se render a esse tipo de provocação, muito pelo contrário, eles têm que ser uma autoridade, eles têm que agir de forma ponderada para evitar que aquela provocação ela evolua para algo mais grave e devem aí procurar com calma, com esperança que sejam preparados para isso, para que eles possam também mediar aquela situação de conflito e evitar o agravamento daquela situação. É evidente que, como eu falei, se houver necessidade de aplicação de sanções disciplinares, podemos aplicar, tem que ter isso previsto no regimento escolar, nós precisamos fazer com que os regimentos escolares sejam conhecidos por todos, a gente às vezes tem lá um regimento escolar, mas que fica numa gaveta, fica lá um local em que ninguém acessa, nem os professores, nem a direção da escola, nem os pais e muito menos os alunos, quando na verdade o regimento escolar é a lei interna da escola e deveria ser conhecido por todos e mais, deveria inclusive ser debatido com todos na perspectiva de solução de eventuais problemas ou de correção de eventuais equívocos que o próprio regimento escolar tenha. Às vezes não é tanto a resposta que vai gerar alguma situação negativa de conflito, mas é a forma como ela é dada. Não é a intervenção que se faz, mas é a forma como ela ocorre. Recentemente houve até manchete nacional de que uma escola instalou câmeras de vigilância nas salas de aula para monitorar os alunos que estavam estudando e fez isso sem consultar os alunos, fez isso sem explicar para os alunos o porquê que estava agindo daquela forma. Evidentemente que isso gerou um clima de revolta entre os alunos que se sentiram violados no seu direito e se revoltaram, inclusive fizeram protestos, etc. E a escola, diante daquela situação, teve como grande solução o quê? Suspendeu os alunos que se revoltaram contra aquela situação. Quer dizer, absolutamente equivocado. Primeiro, porque instalaram os equipamentos sem consultar os alunos e sem explicar a eles o porquê que estavam fazendo daquela forma. E segundo, porque diante de uma manifestação que é um exercício de cidadania por parte dos alunos, de questionamento daquela atitude tida por arbitrária e que de fato foi, simplesmente suspenderam os alunos e privaram os alunos que se revoltaram contra aquilo do seu direito fundamental à educação. Eles poderiam ter feito a mesma coisa rigorosamente, só dos equipamentos, mas a partir de um entendimento com os alunos, de uma conversa com os alunos, mostrando para os alunos o porquê que estavam fazendo aquilo e quais eram os benefícios que trariam a eles próprios, alunos. E a partir daí evidentemente que nós conseguiríamos uma resposta muito melhor por parte dos alunos. Talvez não tivéssemos, não teríamos com certeza revolta e não teríamos qualquer situação de conflito que pudesse evoluir para tanto. Os professores e diretores têm que ser, como eu falei, têm que ser autoridade e têm que ser ponderados. Eles não podem agir por impulso e não podem agir sem considerar todos os prós e contras da sua atitude. Aliás, qualquer intervenção em matéria de infância de juventude tem que ser sempre planejada de forma adequada para evitar qualquer assodamento ou qualquer resposta inadequada. E, diante de certas demandas que os alunos trazem aos professores, nós também temos que ponderar que ponto devemos atender ou não atender. Recentemente, eu dando uma aula numa escola, falando para professores e diretores de escola, me trouxeram uma situação que eu achei muito interessante. Em uma escola lá no Paraná, no litoral do Paraná, os alunos do ensino médio, eles pediram a direção da escola para que fossem autorizados a fumar, porque eles queriam fumar, nos intervalos das aulas. E, como a escola, ela tinha por norma impedir o fumo nas suas dependências, eles então pediram para que a direção da escola autorizasse que eles fumassem na fora, na saída, abrir o portão, para que fosse aberto o portão no intervalo, eles fumariam, então, fora da escola e depois retornariam para a escola na hora que terminasse o intervalo. A diretora podia ter tomado algumas atitudes, poderia ter simplesmente dito não, não vou aceitar esse tipo de situação, sem explicar o porquê, poderia ter dito não, tudo bem, então, para evitar conflito com os alunos, eu vou permitir, até porque, existe aquele entendimento equivocado, da porta da escola para lá, não é mais minha responsabilidade, quando na verdade é, a responsabilidade é de todos, especialmente do poder público e da escola, informar o cidadão, ou poderia agir como ela agiu, que eu achei que foi a forma mais correta. Diante dessa demanda, de que não, queriam fumar e fumar lá fora, a diretora resolveu desenvolver todo um trabalho de orientação e de conscientização dos alunos, mostrando a eles os malefícios que o cigarro acarreta ao jovem. Todo um trabalho de conscientização, todo um trabalho de orientação e do porquê que nós devemos evitar o fumo. E quais são os malefícios que isso traz para a pessoa, para aqueles que estão à sua volta. A partir desse trabalho de conscientização, os próprios alunos que haviam demandado essa possibilidade de fumar lá fora, se convenceram de que não deveriam fazer isso, se convenceram de que, inclusive, deveriam repensar o seu hábito de fumar, até porque, se nós falamos aí de adolescente, a rigor, é proibido fornecer cigarro para o adolescente. Inclusive, o fornecimento de cigarro para o adolescente, na forma da lei, caracteriza o crime do artigo 243 do Estatuto. Se eu olhar lá no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 243, tem lá um crime expressamente previsto, que é fornecer, entregar, administrar de qualquer forma à criança e adolescente produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. E, evidentemente, que no cigarro, ainda que o cigarro comum, tem nicotina, e, inclusive, lá no março do cigarro está expresso, o Ministério da Saúde adverte, a nicotina é droga e causa dependência. Então, portanto, fornecer cigarro para adolescentes ou para crianças, evidentemente, caracteriza um crime previsto no artigo 243. Então, a partir desse processo de convencimento, de formação de cidadania, de orientação, inclusive, não só de que não deveriam fumar, mas por que não deveriam fumar, ela conseguiu reverter aquela demanda que foi apresentada a ela e conseguiu, inclusive, fazer com que alguns alunos deixassem de fumar. Então, isso é algo que realmente foi positivo. Então, em vez de simplesmente negar ou simplesmente autorizar, com aquela ideia de que da porta da escola para lá não é mais minha responsabilidade, ela agiu como deveria agir nessa perspectiva de formação do cidadão, de educação verdadeira na forma da Constituição Federal, que é o que nós queremos. É claro que seria mais fácil para ela negar ou autorizar, mas não. ela procurou desenvolver todo um trabalho, todo um planejamento junto a diversos professores, toda uma sistemática de abordagem daquela situação e realmente conseguiu convencer os alunos daquela, que não era o melhor caminho fumar, seja dentro ou fora da escola. Então, a educação, ela tem essa dimensão. É uma dimensão que é uma dimensão muito mais abrangente do que simplesmente ministrar aquelas disciplinas tradicionais. Inclusive, eu tenho uma proposta que eu até gostaria de modificar o nome, em vez de chamar escola, assim como houve lá a modificação do nome das autoescolas, antigas autoescolas, para centro de formação de condutores, eu gostaria que as escolas, elas mudassem a sua designação ou pelo menos passassem a agir como centro de formação de cidadãos, que é o que elas são. E ter essa preocupação de realmente fazer com que os jovens, todos os jovens que atuam, que estudam naquela escola, a comunidade escolar de um modo geral, ela se conscientize sim dos seus direitos, cumpra os seus deveres e seja preparada para poder exercer a sua cidadania de forma plena. E claro, para que ela possa fazer isso, ela tem que ser um espaço também democrático, um espaço participativo. E as escolas que conseguem os melhores resultados são justamente aquelas que se abrem para a comunidade, que permitem uma participação dos pais no processo pedagógico, definição de propósito pedagógico, inclusive da própria escola, que permite a participação da comunidade, usando os equipamentos que a própria escola oferece e às vezes nós temos escolas em regiões afastadas dos municípios que são o único equipamento público disponível naquela comunidade e que nos finais de semana às vezes está fechado e que em razão disso acaba sendo objeto de depilização, que acaba a comunidade e não identifica como algo que pertence a ela. Quando nós poderíamos, na verdade, utilizar esse espaço, talvez até numa perspectiva intersetorial com o apoio de outros órgãos públicos para que nós pudéssemos desenvolver atividades outras junto aos nossos jovens e às famílias naquela perspectiva de formação de cidadãos. Então, é algo a se pensar, é algo que, evidentemente, as escolas vão precisar se adequar e qualificar os seus profissionais para isso, qualificar os profissionais, inclusive, no que diz respeito à mediação de conflitos, para poder cumprir aquilo que está expresso na própria lei do Sinase e absorver certas demandas que hoje elas encaminham. E a questão da inclusão, para que elas sejam, de fato, espaços de inclusão e não espaços de exclusão. Porque o que nós temos visto hoje é que como nós temos aquele modelo muito tradicional e que existe uma intolerância muito grande com jovens que não acabam se portando da forma como nós gostaríamos que eles se portassem ou que acabam tendo qualquer situação de adversidade lá no momento da escola, elas acabam excluindo esses jovens ou criando as condições tão negativas que os próprios jovens acabam deixando de frequentar. Isso é absolutamente inadmissível e é um malefício para a sociedade porque esses mesmos jovens que evadem, que abandonam as escolas são aqueles que amanhã ou depois vão estar praticando atos infracionais porque não têm uma educação adequada, não tiveram uma formação como cidadãos de forma adequada. Então, nós precisamos fazer um movimento inverso, um movimento de inclusão. Porque quando se fala em inclusão, a impressão que dá é simplesmente abrir a porta para que todo mundo possa acessar a escola. E não é isso, não é apenas isso. A inclusão, ela é muito mais complexa porque ela demanda a própria revisão da metodologia de ensino para que o ensino, para que a escola seja atraente para o jovem, especialmente para aqueles que hoje não têm interesse em estudar. E claro que também a gente fala em inclusão, aquela inclusão tradicional daqueles jovens que têm alguma espécie de deficiência, mas essa inclusão ela talvez seja até mais fácil do que a inclusão dos jovens que não têm interesse nos estudos. Inclusive, recentemente no Paraná se fez um levantamento das principais causas da evasão escolar e uma das principais foi a falta de interesse do jovem pelo estudo. A outra foi o trabalho precoce, quer dizer, ele saía da escola para trabalhar porque não tinha profissionalização, não tinha acesso à aprendizagem formal, acabava abandonando a escola para trabalhar ou porque estava trabalhando não tinha como acompanhar com produtividade, com aproveitamento à escola. E veja, se o aluno está desinteressado, então quer dizer, o sistema de ensino não está conseguindo dar resposta adequada para esse jovem, não está conseguindo ser atraente e nós temos que mudar isso. A própria lei pressupõe essa oferta de alternativas pedagógicas diferenciadas e adequação do ensino às expectativas do alunado e não, como eu disse, o contrário, fazer com que o jovem se adapte ao modelo tradicional. E a própria inclusão, mesmo daqueles que têm alguma deficiência, ela tem que ser vista como um processo, como algo que vai acontecer progressivamente e que deve ser acompanhado de todo um planejamento de ações para que eu possa, diante de casos de inadaptação ou de deficiências de aprendizagem que eu venha detectar com algum problema que aquele jovem não está por qualquer razão conseguindo acompanhar o que a turma está fazendo, por isso tem que ter uma avaliação permanente, do desempenho dos alunos para que eu possa fazer com que ele tenha um reforço escolar, para que ele tenha atividades pedagógicas complementares, para que a família possa também participar desse processo e para que eu possa ter eficiência, para que eu possa ter resultado, um resultado positivo. Inclusive, nós falamos sempre, o direito à educação, ele abrange não apenas o direito de acesso e permanência, mas também o direito de sucesso no sistema de ensino. Então, é acesso, permanência e sucesso. E para que eu possa chegar até esse terceiro direito, o sucesso na educação, no sistema de ensino, de modo geral, eu tenho que ter também investimento, eu tenho que ter a interação da escola com a rede de proteção, eu tenho que ter intervenções complementares junto à família, eu tenho que fazer com que a família frequente a escola, não só seja chamada quando fica pronta, mas também para que ela possa ser também educada e colaborar com esse processo de formação de cidadão, até para que a família e a escola falem a mesma linguagem, para que nós possamos ter uma atuação complementar de um e outro e não, às vezes, a escola tendo um tipo de educação, dando um tipo de educação e a família uma educação que é completamente equivocada. Também, recentemente, eu tive uma palestra numa escola em que falaram lá de uma situação numa festa junina que aconteceu na escola em que os alunos, eles foram orientados a não jogar lixo no chão, não jogar papéis de bala no chão e que, inclusive, quando eles vissem algum papel de bala, eles teriam que recolher esse papel e colocar na lixeira. Foram orientados nesse sentido, inclusive no lixo reciclável e tal. E teve lá uma festa na escola, uma festa junina na escola, que foram chamados os pais para participarem na festa junina. E, num dado momento, a direção da escola teve que ir para o microfone, interromper a música e pedir para os pais, encarecidamente, que não jogassem papel no chão, não sujassem o chão porque os filhos estavam mais preocupados em limpar a escola do que em participar das brincadeiras na escola. Quer dizer, os filhos estavam tendo um tipo de educação, mas a família um outro. Então, não adianta, nós precisamos fazer com que, de fato, a educação seja um direito de todos e que haja uma participação proativa também dos pais nesse processo de formação de cidadãos. Bom, em relação ao trabalho, como eu falei, na questão do trabalho, deve estar casada, deve estar articulada aí com a educação, daí porque o tema, ele abrange ambos os aspectos. e nós precisamos, evidentemente, ter também uma política pública voltada à formação profissional do adolescente. É interessante, se eu olhar o Estatuto e a Constituição Federal, se eu pegar o 227 da Constituição Federal e eu pegar o artigo 4º do Estatuto e ver, na hora que ela fala dos direitos fundamentais que o poder público tem o dever de efetivar de forma prioritária, eu vou ver que não se fala lá em direito ao trabalho, mas se fala em direito à profissionalização, que é justamente a formação qualificada para o trabalho ou a aprendizagem para que nós possamos ter os nossos jovens cada vez mais preparados para níveis mais qualificados de ensino, de trabalho, para que eles possam, no futuro, exercer atividades que são melhor remuneradas, para que eles possam sustentar os seus filhos de forma digna e não simplesmente exercer uma atividade laborativa qualquer que não exige formação qualquer e que, portanto, é mal remunerada e que apenas, como eu disse, retroalimenta uma espiral de exclusão social em que nós temos milhares de brasileiros, talvez milhões de brasileiros hoje ainda inseridos. E justamente quando se defende o trabalho precoce, é interessante que quem defende o trabalho precoce não defende o trabalho precoce para os seus filhos, defende para os filhos dos outros e justamente naquela perspectiva de evitar que eles pratiquem crimes. A preocupação sempre é com o seu bem-estar e não com o bem-estar do jovem. Se esquece de que quando eu defendo o trabalho precoce, especialmente se é um trabalho desqualificado, eu vou estar contribuindo para que esse jovem abandone os estudos e não tenha no futuro outras perspectivas de vida melhor. E nós vemos acontecer que o jovem acaba trabalhando precocemente para sustentar a família quando deveria ser a família provedora e acaba, cedo ou tarde, porque abandonou os estudos, também se desinteressando pelo trabalho, porque é mal remunerado, acaba sendo cooptado pelo crime organizado, por traficantes, enfim, e acaba depois praticando infrações e isso acaba revertendo o contrato para a sociedade. Então o que nós precisamos fazer não é entrar naquela lógica de que é melhor trabalhar do que roubar. Não, é melhor estar na escola, é melhor estar em cursos profissionalizantes, é melhor estar tendo atividades culturais, recreativas, esportivas, complementares, para que nós possamos ter jovens cada vez mais qualificados e preparados para exercício da sua cidadania e para contribuir para que o Brasil como um todo consiga atingir esse patamar de país desenvolvido, porque infelizmente nós embora sejamos lá a sétima, oitava economia do mundo, em níveis de educação, por exemplo, nós somos o septuagésimo em alguma coisa. É uma vergonha nacional, um dos países que são os mais desenvolvidos do mundo, ter ainda esses níveis de ensino, especialmente no que diz respeito ao aproveitamento dos nossos jovens na escola, tão medíocre como nós temos. e só vai se conseguir reverter esse quadro a partir do investimento e maciço de recursos públicos na educação, na qualificação profissional, na oferta de alternativas pedagógicas, no ensino que de fato seja um ensino profissionalizante e que permita com que os nossos jovens tenham acesso a níveis mais qualificados de ensino. Importante também destacar, quando nós falamos de proibição ao trabalho, proibição ao trabalho, nós não estamos falando de algo que é exclusivo do Brasil. Nós temos convenções internacionais das quais o Brasil é signatário e, portanto, integra um direito positivo brasileiro que visam estabelecer certas idades mínimas para o trabalho, justamente para permitir que o nosso jovem, ele possa, antes de pensar em trabalhar, ter uma formação educacional adequada. E para que ele possa, em trabalhando, ainda assim continuar frequentando as escolas e ainda assim ter acesso a níveis mais qualificados de ensino. e essas convenções internacionais, elas têm reflexo na legislação brasileira e na Constituição Federal que lá no artigo 7, como eu disse, ela proíbe qualquer trabalho para menores de 14 anos, é permitido o trabalho para jovens entre 14 e 16 na condição de aprendiz e é permitido o trabalho para jovens com mais de 16 anos e menos de 18 em atividades que não sejam consideradas perigosas, penosas, insalubres ou trabalho noturno. Porque para essas atividades, nenhum adolescente pode trabalhar nesse tipo de atividade. Perigosas, penosas, insalubres ou trabalho noturno. São atividades vedadas para adolescentes. E repito, e ressalto, mesmo adolescentes que sejam emancipados, porque o que importa é a idade e não a capacidade civil. Tem que ficar bem claro, porque às vezes se emancipa o jovem a pretexto de permitir que ele trabalhe. Isso não pode, ou pode até haver emancipação, mas isso não é pretexto, isso não pode levar à autorização para um trabalho precoce. E é interessante também destacar que quando a gente fala em proibição ao trabalho do adolescente ou de criança, as pessoas, elas se esquecem de que essa proibição não decorre do acaso. E as próprias convenções internacionais que são editadas nesse sentido também não decorrem do acaso. Eu até participei já de vários eventos de combate ao trabalho infantil e eu sempre costumo dizer, a melhor palestra que eu assisti até hoje num evento desse, quem ministrou não foi promotor, não foi juiz, não foi advogado, não foi ninguém na área jurídica, para dizer simplesmente que é proibido o trabalho de criança e adolescente. Foi um médico do trabalho, porque o médico do trabalho mostrou o porquê é proibido e porquê deve ser proibido. Quais são os malefícios que o trabalho precoce acarreta aos nossos jovens? Quais são os prejuízos à saúde, tanto imediatos quanto futuros que o trabalho precoce, especialmente atividades que são perigosas, penosas, insalubres, podem acarretar. E daí por que nós temos que reconhecer nós não queremos para os nossos filhos, também não devemos querer para os filhos dos outros. E existe uma razão de ser dessa proibição. E é claro que nós precisamos oferecer alternativas e alternativas não ao jovem apenas, mas especialmente à sua família, porque às vezes nós defendemos o trabalho precoce da criança e do adolescente, mas nós permitimos que os pais sejam desempregados. Quando nós temos que garantir sim emprego para os pais, nós temos que garantir sim a qualificação profissional também para os pais, para que eles sejam os provedores da família, para que os filhos possam estudar, possam ter outras atividades e ter uma vida digna sem precisar abandonar os estudos para trabalhar precocemente. Então nós temos que garantir uma política pública de geração de renda para a família, uma política pública de qualificação profissional para os pais, para que nós possamos fazer com que os pais, mais uma vez, princípio do estatuto, assumam responsabilidade em relação aos seus filhos, fazer com que os pais sejam eles os provedores da família e permitam que os seus filhos possam estudar de forma tranquila e ter acesso a outras atividades que não sejam necessariamente atividades de trabalho. E claro, para jovens com mais de 14 anos, temos que ter uma política pública de aprendizagem e aí nós temos uma lei, a Lei 10.097, barra 2000, que alterou diversos dispositivos da CLT, da Consolidação de Líder do Trabalho, que fala da aprendizagem. E essa lei, ela é interessante porque ela permite que não apenas o sistema S, o chamado sistema S, Senai, Senac, Senar, Senat, desenvolva um curso de aprendizagem, como tradicionalmente fazem, mas que também entidades não governamentais, sempre lucrativos, possam desenvolver essas atividades, esses cursos profissionalizantes, para que nós possamos, naqueles municípios de menor porte que não têm o sistema S disponível, criar esse equipamento. E o que nós falamos, ainda há pouco, falamos anteriormente em uma outra aula sobre os conselhos de direitos, que eles podem usar recursos do fundo da infância para estimular entidades a desenvolver certos projetos, certos programas, podemos inclusive utilizar recursos do fundo da infância para estimular entidades não governamentais a desenvolver programas de aprendizagem, cursos de aprendizagem, para que nós possamos ter cada município, uma política pública e cursos e programas de aprendizagem em que nós possamos inserir esses jovens que precisam de uma formação, de uma qualificação funcional, de uma qualificação profissional. Então é importante que nós tenhamos isso também bem claro. Podemos utilizar recursos do fundo através de uma política pública que o Conselho de Direitos de Venda liberar para estimular entidades não governamentais a implementar cursos e programas de aprendizagem e que vamos aí conseguir cumprir esse objetivo da educação de um modo geral e das políticas públicas em matéria de infância de um modo geral e garantir a qualificação profissional, a formação qualificada de adolescentes para o mercado de trabalho e evidentemente aí servindo como alternativa a outras abordagens que nós temos feito. Só queria falar por último para que nós não possamos confundir o trabalho regular de jovens com aquelas atividades artísticas que são previstas lá no Estatuto no seu artigo 149 inciso 2 quando fala dos alvarás para participação em espetáculos públicos ou setembro de beleza. Recentemente houve um evento aqui em Brasília no CNJ em que o CNJ discutiu justamente o trabalho precoce o trabalho de adolescentes e as autorizações judiciais que muitas vezes são expedidas para que o juiz autorize o trabalho de adolescentes fora daquelas hipóteses em que a lei e a Constituição permitem. E a conclusão que se chegou é que primeiro o juiz da infância e juventude não tem competência para expedir autorização para o trabalho. Se existe um juízo competente para apreciar esse tipo de pedido é o juiz do trabalho e não o juiz da infância. É o juiz do trabalho. E o poder judiciário outra conclusão que se chegou não tem a possibilidade jurídica de autorizar o trabalho de adolescentes ou mesmo crianças fora daquelas hipóteses em que a lei e a Constituição permitem expressamente. Então, de um lado, o juiz da infância não é competente para expedir autorização para o trabalho ou para apreciar o pedido de autorização e de outro, o juiz do trabalho que é o juiz competente ele não tem a possibilidade jurídica ou um pedido juridicamente impossível que tem que ser extinto sem julgamento do mérito para autorizar um trabalho fora daquelas hipóteses em que a lei autoriza ou que a lei permite. Até porque se nós queremos resolver o problema daquele adolescente que está demandando o trabalho, repito, não é através da autorização para o trabalho, mas sim através da inserção daquele jovem em programas de geração de renda para a família, a família, um atendimento complementar, garantir o trabalho para os pais, garantir condições de atendimento adequada para aquele jovem, para a sua família, sem precisar fazer com que esse jovem abandone os estudos e venha trabalhar ou tenha prejuízo nos seus estudos a pretexto de trabalhar precocemente. Então o que nós temos que fazer é investir em política pública de prevenção a esse tipo de situação e evidentemente que dê alternativas para não permitir que o jovem tenha que trabalhar precocemente. E claro, a gente poderia falar de outros aspectos, a questão das piores formas de trabalho infantil que todos devem combater e aí nós temos uma lista na forma inclusive que um decreto regulamenta que tem uma relação enorme de trabalho e atividades que são proibidas inclusive consideradas as piores formas e por incrível que pareça uma das piores formas ou consideradas as piores formas de trabalho infantil é a exploração sexual que é considerado um trabalho que na verdade é uma violação de direito grotesca mas que todos nós temos evidentemente que combater e denunciar e até já alerto existe um disco de denúncia nacional que é o disco 100 que é o disco de direitos humanos que pode ser acionado toda vez que alguém tem alguma notícia ou suspeita de algum caso de que alguma criança ou adolescente está sendo explorada sexualmente ou vítima de violência sexual ou violência física e todos nós temos que demandar temos que denunciar provocar as autoridades para que haja uma intervenção efetiva do poder público para evitar que esse tipo de situação ocorra e posto isto embora nós tivéssemos muitas outras questões a também abordar eu passo agora a palavra para os nossos alunos para ver se tem perguntas a fazer Professor eu gostaria de saber se é admissível a aplicação da expulsão ou transferência compulsória de alunos a título de sanção disciplinar não eu até antes eu tinha enfatizado isso nós não temos essa possibilidade a transferência compulsória a expulsão elas são medidas que acabam violando o direito fundamental daquele jovem em educação como sanção disciplinar elas não podem ser aplicadas o que é possível repito é a aplicação dessas medidas no caso da transferência compulsória especialmente a título de sanção pedagógica ou de intervenção pedagógica quando se chega a conclusão de que não existe possibilidade de permanência na escola inclusive sob pena de prejuízo ao próprio aluno diante das circunstâncias da situação que foi criada de tamanha talvez rejeição aquele jovem ou um clima tal criado que não não vemos pedagogicamente outra alternativa além de uma transferência mas isso tem que ser devidamente discutido com os pais discutido com os alunos tem que haver o convencimento deles de que é necessário essa medida tem que haver inclusive o acionamento de preferência de instâncias escolares superiores para que eles tomem conhecimento e possam interferir a própria rede de proteção para verificar se não de fato essa é a única alternativa pedagógica disponível porque se houver uma alternativa eu vou ter que seguir essa alternativa encaminhar esse jovem para outros atendimentos e evitar a transferência compulsória especialmente contra a sua vontade porque isso pode trazer para ele também problemas e lembrando qualquer transferência que venha a ser feita ela tem que ser já feita com uma amarração com o local para onde vai ser feita a transferência para que ele não tenha prejuízo na frequência e no aproveitamento escolar quais as consequências da emancipação de adolescentes para fins de aplicação das restrições legais ou ao trabalho de adolescentes bom a emancipação ela não tem qualquer efeito ela não tem qualquer efeito de neutralizar as restrições legais e constitucionais ao trabalho então se o jovem ele tem 16 17 anos e foi emancipado ele continua sendo proibido de frequentar ou de trabalhar em atividades perigosas pernosas insalubres inclusive a norma que estabelece essas proibições é uma norma internacional que prevê que jovens menores de 18 anos não devem ter acesso a esse tipo de atividade que é prejudicial a sua formação ao seu desenvolvimento e pode trazer riscos graves na sua saúde e evidentemente jovens emancipados até antes disso porque a emancipação ela pode ocorrer pelo casamento inclusive antes mesmo disso no caso de uma autorização judicial para o casamento como a gente vê às vezes acontecer também não gostaríamos que houvesse mas existem casos assim esses jovens evidentemente também não podem exercer a atividade laborativa regular só a partir de 16 anos é que é possível o trabalho regular mas fora daquelas hipóteses em que a lei proíbe quando a lei proíbe quando a Constituição Federal proíbe não pode haver o trabalho de adolescentes inclusive não pode haver autorização judicial para o trabalho fora dessas hipóteses professor como ficam as restrições ao trabalho de crianças e adolescentes em se tratando de atividades realizadas em regime de economia familiar muito bem mesmo em regime de economia familiar é proibido o trabalho para adolescentes e mesmo crianças com menos de 14 anos de idade assim como atividades perigosas penosas insalubres é muito comum a gente vê especialmente no meio rural crianças adolescentes especialmente manipulando agrotóxicos produtos que são extremamente nocivos à saúde desses jovens a gente às vezes imagina que uma criança é um adulto em miniatura ela não é uma pessoa em desenvolvimento por isso que eu falei que o médico do trabalho é o melhor para falar sobre as proibições ao trabalho porque vai mostrar o porquê porque que um agrotóxico em contato com a pele de uma criança ele tem um efeito muito mais nocivo e pode trazer danos gravíssimos à saúde daquela criança ou pode ter um efeito acumulativo no organismo que vai se manifestar em breve em condições devastadoras com câncer ou com alguma outra doença qualquer então nós precisamos combater esse tipo de trabalho inclusive em regime de comunidade familiar só que é claro as famílias elas tem que ser orientadas conscientizadas tem que mostrar esses prejuízos e quando a gente vê que a família ela realmente ela precisa de uma atividade complementar vamos ter que mostrar alternativas atuar em regime de cooperativa entre famílias inserir no programa de geração de renda para que a família possa contratar empregados e exercer aquela atividade e claro inserir essas crianças em programas que venham a erradicar o trabalho infantil como o PET que é o programa de erradicação de trabalho infantil ou outras atividades que venham a colocá-las a salvo de uso indevido nessas atividades então nós precisamos ter consciência mesmo em regime de economia familiar existe essa proibição e inclusive se eu pegar o código penal no artigo 136 quando o código penal define maus tratos está lá como definição de crime de maus tratos submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade de guarda ou vigilância a trabalho indevido a trabalho precoce e inadequado tem uma disposição expressa que permite o enquadramento como crime de maus tratos de permitir que uma criança ou adolescente exerça uma atividade laborativa que seja inadequada que seja perigosa penosa, insalubre ou que seja precoce que seja inadequada a sua idade bem como nós vimos a questão da educação ela é estratégica não apenas para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes de um modo geral mas para o próprio Brasil para que o Brasil possa atingir o desejado patamar de potência mundial não apenas no plano econômico mas também no plano social que é o que todos nós queremos e também a questão do combate ao trabalho infantil é fundamental para que nós possamos ter jovens cada vez mais qualificados para o trabalho porque devemos também casar com uma política pública de formação profissional de aprendizagem para que nós possamos ter jovens preparados para o mercado de trabalho e para que eles possam concluir os seus ensinos os seus estudos e frequentar o ensino médio um ensino médio em que tenha lá aquela dimensão constitucional de qualificação para o trabalho lá prevista no artigo 205 da Constituição Federal tudo isso deve fazer parte de uma política pública e como toda a política pública deve ser executada de forma intersetorial e devemos ter planejamento de ações para superar as desigualdades as deficiências que nós temos ainda hoje na rede de proteção no sistema de garantias em todo o Brasil fica aqui meu agradecimento para os alunos que acompanharam as nossas aulas para a Amanda para o João para a Tainá a todos aqueles que acompanharam esse curso até esse momento e fica aqui também a lembrança que perguntas adicionais podem ser encaminhadas por e-mail saberdireito arroba stf.jus.br lembrando novamente saberdireito arroba stf.jus.br e quem quiser rever as aulas ou outros programas do TV Justiça e do Saber Direito é acessar o site da TV Justiça que é www.tvjustiça sem o cedilha .jus.br repetindo www.tvjustiça sem a cedilha .jus.br e esperamos que vocês tenham gostado desse nosso curso e fica aqui o nosso convite para visitarem a página do Ministério Público do Paraná na internet onde nós temos muito material de apoio que pode auxiliá-los a ter outras informações a respeito da matéria muito obrigado do Paraná na internet Obrigado.